Fala pessoal, bom dia! Domingô no Gravatar, aqui em Navegantes, dia 23. 19 graus agora, são 10 horas da manhã. Dia perfeito, hein? Perfeito, perfeito! Amanheceu um pouquinho com algumas nuvens, mas foi abrindo, a gente deu uma voltinha nos outros lugares aí. A tendência é ficar desse jeito. Entre nublado e poucas nuvens, até semana que vem. A Pousada das Cores. Amando a moda íntima. Sushi Nachos. Aqui nessa porta fechada era... O FIFO Gravatar, o emporo FIFO Gravatar Não está mais ali O Ernesto Guilherme Hoffman, Rua da Lotérica Andaram ganhando e já a Mega Sena Fizeram a quadra da Mega ali já Domingou 19 graus, não está ventando Agora bem cedinho a gente passou ali pela manhã Estava na pracinha Estava tendo lá o Cão Dog É um evento que eles estavam fazendo na cidade Dos cachorros Muitos cachorros na rua Com seus donos Estava movimentado Vai sair um vídeo meu Que a gente estava ali Não tinha muito Residencial Michelangelo Como é que está a tua hora? Que show Na Embraçu Embraçu Só apartamento Top Aí aqui a construtora Medley De frente ao Poço de Saúde Do Gravatar Unidade básica de saúde do Gravatar Do Gravatar Deixa aquele like, hein gente Se inscreva no canal Ativa o sininho das notificações Fortalece e ajuda muito O crescimento do canal Domingou aí no gravatar O tamanho dessa caminhonete E aí Estamos aí, hein pessoal? Sempre com vídeos no canal Quem gosta de assistir Estamos com conteúdos aí Mostrando o dia a dia Quem quiser deixar um comentário Alguma coisa A gente responde todos Não deixamos de responder nenhum, não Vamos entrar aqui na rua Maurício Monerá Olha aí Tomando forma já de acabamento, hein Sandresse Deu meu vedério um pouquinho ainda Um pouquinho mais atrasado Não deixamos de fazer Francisco Schmitz na rua do Magnolia olha ele tomando forma ah colocaram o nome já olha que show cara e o Renascença aqui dos lados os dois da Copas bem movimentada a praia hoje olha isso faixa de areia baixinha lembrando deixando o radar de todo mundo né que teve a primeira reunião aí para decidir o alargamento da praia aqui no Gravatá vai começar desde o Ribeirão das Pedras aqui na frente até o Mole dois quilômetros se não me engano trezentos metros aumentar a faixa de areia setenta metros então as pedras do Miragueli todas vão ficar por lá de fora bom não vão ter mais aí a a beleza das águas em volta dela é se pegar ela né eu acho que ela já vai dar provavelmente a largura da do alargamento eles falam engorda né o pessoal hoje foi com olha que movimenta isso aí muito movimentado pessoal olha que o dia 23 está assim aí a praia do Gravatá o Bar do Tio Negas A 19 graus Olha Olha Se tiver em guarda da areia Vai ser essa largura aí pessoal Que vai ter a largura da areia praticamente Mais um pouquinho ainda né Mas olha que Que paraíso tá esse aqui hoje hein Graças a Deus estamos aí pra divulgar pra vocês Olha Que multidão hein Bem movimentado Sem edição sem nada pelo bairro Pessoal até de Guarda sol Cadeirinha porque hoje tá propício a isso hein Agradecer a todos que assistem nossos vídeos Que deixem aquele like Que se inscrevam no canal Rumam aos 7 mil inscritos Olha o pessoal que tá indo ó Parada obrigatória Muito obrigado a todos mesmo Eu continue assistindo e deixando aquele like Fortalece cada vez mais em nossos conteúdos Dia espetacular Dia espetacular O famoso Bão demais do mineiro Domingo dia 23 Olha isso aí Que movimento hein O pessoal que ficou em casa Nesses dias de frio Vem em peso pra praia Nem parece que estamos no inverno Nem pessoal Olha isso aí Ciclovia nova Olha o movimento que tá isso aí O pessoal até na água O pessoal até na água O pessoal que toma conta da meteorologia Falou que vai ter um veranico aí Nesse meio termo aí Movimentado hein pessoal Dia 23 de julho Olha o avião pousando lá Vem aqui ó Movimentado hein Vamos finalizar na pracinha ali Vamos lá Deixe seu like Se inscreva aí no canal Ativa o sininho das notificações Fortalece Ajuda muito os conteúdos Show de bola Show de bola A galera aí do De bote Quem quiser comprar um peixe fresco Bem aqui na esquina da rua Valdemar Bornhausen Movimentado pessoal Gravatazão de Deus Até essa parte aqui Que não tem muito Muito movimento Hoje tá bem Bem show mesmo hein Maré baixinha Só pra discaria gravatar Que hoje não Nesse momento não abriu ainda Vale isso aí Deixe seu like Se inscreva no canal Assista nossos vídeos Bom domingo a todos Boa semana Valeu E até o próximo vídeo hein Valeu Fui Fui